Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar mais alguns ambientes que eu gravei na Morar Mais de Curitiba. Eu conversei com os próprios profissionais que fizeram o espaço e eles puderam contar um pouco da ideia deles e do conceito que eles utilizaram para poder fazer esses espaços. Oi, eu sou a arquiteta Joiana Rosa. Estamos aqui no meu espaço na Morar Mais por Menos. É o escritório Sensações que nós tivemos como conceito principal os cinco sentidos. A ideia inicial de quando a pessoa entra no ambiente já sente um cheirinho gostoso de uma fragrância que escolhemos específico para o evento. Sempre temos alguma comidinha. Usamos também várias texturas para usar essa parte do tato, tanto nos têxteis quanto na parede. O papel da parede diferenciado, o outro revestimento 3D que nós usamos naquela outra parede. E tudo isso com contraponto com a natureza. Nós trouxemos a natureza para dentro do projeto, principalmente na tonalidade do verde que nós escolhemos, que é uma cor muito exuberante, muito energizante, específica para o ambiente de trabalho que a gente quer propor aqui. Esse é um ambiente totalmente profissional, que pode ser tanto num edifício comercial quanto dentro de uma residência. Serve tanto para você trabalhar quanto para você receber as pessoas, os seus clientes, fazer uma reunião. Nós temos também um cantinho de descontração com a intenção de dar uma pausa no trabalho. Nosso lema aqui é respire, inspire e não pire, para a gente dar uma pausa, ir para esse cantinho, aguçar mais a criatividade, descansar e depois voltar para o foco e para a produtividade normal do dia a dia. Eu espero todo mundo para conhecer o nosso espaço e todos os outros ambientes que estão muito lindos aqui na Morar Mais Curitiba. Olá, eu sou o Diego Miranda Leite, designer generalista e eu sou Zé Pantaroli, arquiteto. Juntos nós formamos o Estúdio Pantaroli Miranda. O nosso estúdio trabalha em todas as áreas da arquitetura, do design e da arte de forma abrangente e generalista. E dessa vez estamos aqui na Morar Mais assinando a Suíte Mastra. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa Suíte Mastra. A proposta foi para fazer uma suíte com um ambiente bem aconchegante, com os terrosos, madeira e trabalhar com os verdes, que está bem alta não só na decoração, como também em objetos de design. E a proposta foi criar uma iluminação um pouco mais baixa para ser uma suíte que a gente venha para descansar mesmo, fazer uma leitura, para curtir o ambiente mesmo. E venham, está super bacana. Para você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu e também deixa aqui um comentário. A Morar Mais vai até o dia 8 de dezembro e você que mora aqui em Curitiba ou na região, passa aqui para poder conhecer. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.